Ó, mais um lixão foi fechado pela Adema. É o terceiro em 48 horas. Então deixa eu voltar pra cá, porque eu quero conversar agora com a Jéssica Cruz, que vai trazer essa informação que ela já antecipou durante o Destaque. Jéssica, quais são os detalhes, né, acerca deste fechamento, digamos assim, dessa unidade de lixo? Pois é, Diego, esta semana nós falamos sobre dois lixões que foram fechados aqui no estado e ontem à tarde a equipe técnica da Adema fechou mais um, interditou mais um lixão lá no município de Estância. Essa interdição, ela acontece porque esses lugares não atendem as normas ambientais e a política de resíduos sólidos. Então existe uma meta em todo o país para o fechamento desses lixões e para que os municípios, eles possam aderir aos consórcios, os consórcios que fazem, devem fazer o manejo do lixo, do resíduo sólido, atendendo então a essas normas. Ontem à tarde o lixão de Estância foi fechado, nesta semana também lá em Canidé de São Francisco e em Poço Redondo. Dois lixões foram fechados ou então são três nesta semana. E essa ação da Adema, ela continua aqui no estado de Sergipe para justamente fazer com que os municípios possam aderir aos consórcios. Aqui no estado apenas três consórcios públicos existem e a meta é ampliar essa quantidade. A gente sempre está mostrando porque é um assunto que fala sobre saúde pública também, sobre ambiente, meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente e a saúde pública que atinge a nós e todos que estão em torno deste tema, né Diego? Sim, Jéssica. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre mais notícias direto da redação da TV Atalaia, que segue acompanhando diversos casos aqui no estado de Sergipe e coisas que acontecem no Brasil, mas que têm influência aqui para a gente no nosso estado, tá?